cuida meu sertão galera estamos aqui agora no sítio chegando no sítio para vocês verem a base da irrigação por gravidade vamos dar uma olhada fique no vídeo você que está chegando pela primeira vez no nosso canal fique no vídeo nós vamos lhe mostrar uma irrigação por gravidade a água para irrigação a água chega nesse sistema bombeado para cá para essa caixa uma razão de 80 mil litros de água certo e aí ela sai aqui ela ela sai aqui nesse cano aqui de de 100 certo quando aqui é de 100 galera aqui o cano já é de 75 75 nós já estamos chegando aqui dentro do sítio daquela caixa para cá aproximadamente uns 30 metros 40 metros mais ou menos é e tem uma descida né galera uma descida aí ó certo muito boa para que a água venha na gravidade aí estamos chegando aqui na fonte aonde a água é captada né aqui a fonte de água aqui ó galera é um cassimbão ele joga a água lá para aquela caixa e a água volta aqui ó aqui a outra encanação já voltando aqui para dentro certo é o sistema por gravidade não existe energia não existe motor a água voltando certo aqui o sistema galera viu ligou aqui tem água para todo canto aqui galera olha só olha os micos aqui ó olha aí galera ó e aí você escuta o barulho da água caindo aí galera ó irrigação por gravidade aí água no sítio aí todinho ó viu aí esses mico aí a vazão do mico desse aí galera é em torno aí de 100 a 200 litros d'água por hora certo e aqui nós vamos vendo aqui é plantação aqui de mamão água aqui na natureza né no riacho mais um sistema aqui galera ó capinha aí para o gado certo água água na natureza aqui como eu acabei de falar para vocês capim mamão mamão aqui do outro lado galera aí desse lado aqui é a banana Pacovan uma banana bem alta diferente aí da Apodi que a Apodi é uma banana de médio né médio porte essa daqui é bem alta é a banana Pacovan essa banana ela é um perigo de vir dos ventos né aí você vê aí os cachos dela aí e a altura dela aí ó ela é bem alta viu e 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 aqui na aqui na uma plantação de milho né no passo da bananeira certo milho já tá todo penduando e essa banana aqui é uma nova é uma outra variedade uma espécie de banana banana pode né uma banana que é muito bem adaptada aqui aí enquanto a banana sai é a gente plantou aí o milho né foi plantado o milho o a macaxeira é a macaxeira certo e o feijão certo foi plantado também uma variedade aqui de feijão que se adapta muito bem aí a irrigação certo couve-folha couve-folha e e e galera o mamão aí ó totalmente livre de praga limpo né dá uma olhada aqui na folha por baixo ó a folha toda livre de pinta preta de de ácaro né mamão aí todo limpinho que é uma beleza certo que você vê aí ó canteiro de cebola esse é o coentro a variedade aí verdão certo a variedade aí verdão é o verde galera que predomina aí o sertão do ceará banana podi galera essa banana tem um cacho bonito muito bonito muito bonito uma banana mais adaptada né ela é plantada assim galera ó na batata certo muito capim aqui vou cortar pro gado de um dia eu vou começar a cortar esse capim pro gado né isso aí água aqui no riacho ó água na natureza aí aqui ó aqui nós vamos chegando na horta couve folha aqui galera show né show né maravilha aqui mamão mamão formosa e aí galera todo esse sistema todo esse sistema é por gravidade certo aquela água e nós vim lá na caixa é água tudo isso aqui certo beleza olha aí feijão né nós estamos no sertão do ceará fazenda cajazeiras isso aqui galera é foi Deus que deu a nós essa propriedade né porque quando Deus manda diz que até o diabo obedece então é isso galera show meus amigos ae bananai da variedade casca verde bananai da variedade casca verde aqui uma nova plantação de banana bananai da bananai da bananai da